Seis horas e cinquenta e quatro minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje outro acidente com vítima fatal na BR-381 em menos de 24 horas, hein? Ontem um casal perdeu a vida, hoje foi um caminhoneiro de 41 anos. E tem condutor que insiste em desafiar as leis de trânsito em manobras perigosas. Em rodovias da região leste, vários flagrantes de desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Entre as notícias policiais, homem foragido da justiça mineira pelo crime de homicídio é preso. Ele vivia tranquilamente na Bahia até ser descoberto no estado vizinho. E no Dia das Crianças, as programações em homenagem aos pequenos em algumas cidades da região leste, entre elas, Teoflotone. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.